Bem-vindos a mais uma edição do Angola Magazine. Acompanhar o processo de desenvolvimento do mundo, as tecnologias de informação e comunicação apresentam-se como verdadeiras parceiras das sociedades modernas. Em Angola, este setor tem nas empresas e nos estudantes os seus principais utilizadores. Agilidade, horizontalidade e a possibilidade de manusear o conteúdo da informação por meio da digitalização e comunicação em redes são algumas das maiores características das TICAS, as Tecnologias de Informação e Comunicação. Quando falamos de tecnologia de informação, temos o hábito de falar de computação, mas já estamos a falar de uma forma mais ampla. Sabemos que hoje em dia temos tudo convergido, uma série de serviços disponíveis numa única plataforma, então por isso é que nós falamos TIC. O ramo das TICAS surgiu no cenário da terceira revolução industrial, desenvolveu-se de forma gradual na década de 70, mas foi a partir de 1990 que ganhou mais força e visibilidade. Hoje, na prática, as TICAS estão presentes no uso de aparelhos como computadores, câmaras de vídeo e de fotografias, telemóveis, internet, cinema, suportes para armazenamento de dados e todo o tipo de televisão. Ou seja, as TICAS estão presentes em aparelhos que dominam a atividade laboral e até mesmo o lazer. As empresas hoje em dia optam mais por recrutários que a nível técnico são os melhores dotados, aqueles que têm as certificações sobre produtos pelo qual eles representam e por aí. É assim no mundo e também em Angola, onde o setor das TICAS ganha cada vez mais seguidores. Seja nas empresas que queiram acompanhar o ritmo do mundo e também na academia, onde há cada vez mais estudantes a entrar para os cursos tecnológicos. Tendo em conta a importância da tecnologia, hoje eu acho que, se calhar daqui a mais anos em Angola, quem não estiver ligado à tecnologia pode ser considerado um analfabeto pela importância da própria tecnologia no mundo e principalmente no nosso país. Por isso é que eu escolhi tecnologias. As TICAS hoje em dia dominam o mundo. Então, o que me fascina é estar num curso em que eu posso ter o domínio e o conhecimento de praticamente todas as áreas numa só. Mais do que um novo modo de comunicação, as TICAS proporcionam também o aumento da qualidade na prestação de serviços. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto